Tem tanta gente enlouquecida atrás de uma Itália, seja bem-vinda, como vai? Tudo bem? Prazer a te conhecer pessoalmente, viu? Bem-vinda. Obrigada. Olha, sei que você tem deixado as pessoas enlouquecidas, porque não só é uma adivinhação, é uma orientação de como a pessoa deve agir nesse momento de vida, né? Exatamente, as pessoas vêm em busca, muitas não é, eu quero saber do meu futuro, não. Eu quero uma orientação, como seguir em frente, que tem situação na vida que as pessoas se perdem, Kátia. Mas quem nunca passou num momento de vida que não sabe qual o caminho seguir, né? Exato, então eles vêm e através do jogo, não é que você vai falar pra pessoa, faça isso, mas através do jogo vão mostrar a probabilidade de dar certo uma situação ou não. Ou até se a pessoa tá passando por um momento muito difícil, que ela tenha calma e tranquilidade, porque tudo passa e esse momento também passa, né? É verdade. Eu lembro muito da frase de Chico Xavier, que ele colocava no quarto dele, né? Tudo passa. Momento bom passa, mas o ruim também passa. O que é ótimo. É ótimo. A gente respira fundo e fala, logo passa. Isso também passa. Mas isso faz parte do nosso crescimento, a maturidade. Nós crescemos através das nossas próprias dores, né? Então, conforme estamos sofrendo, estamos aprendendo. A pessoa quando tá em momento de sofrimento, não entra em desespero. Não fica, por que só comigo? Por que? Pergunte, para que estou passando isso? Não por que, mas pra que. Exatamente. Aí a gente começa a enxergar diferente, né? Muda, começa a mudar. Estávamos aqui na prosa, eu e Maria Itália falavam sobre férias, sobre tudo, sobre vida, né? Exato. É tão bom, né? Falar de tudo na vida, né? Tudo faz parte da vida, né? É verdade. Até viagem, né? Até viagem. Tudo tem que fazer parte. Tudo. Bom, a gente tem que arrumar jeitos de recarregar a energia da vida da gente. Exato. Todos os dias, né, Maria Itália? Todos os dias. As pessoas, às vezes, elas ficam totalmente vivendo um problema e esquecem de olhar em sua volta. A solução tá ali, às vezes, do lado, né? Exatamente. O problema não tem que estar dentro de você. O problema tem que estar do lado de fora pra você conseguir enxergá-lo pra poder resolvê-lo. É, pois é. Vamos ver quem é a primeira? Quem tá na linha? Tem uma pergunta aí? Deixa eu ver o nome, então. Alexandre João dos Santos. Nasceu 24 de agosto de 74. Quer saber sobre a vida profissional. Virginiano, produtor de moda, estilista e coreógrafo. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver o que resgatou. Você vai puxar a carta pra ele. Você prefere mão direita ou mão esquerda? Não, eu não tenho. Tanto faz. Não, porque a energia vai passar. Uma só, né? É. Deixa eu ver. Alexandre João. Vou lembrar de anos que eu fiz isso com o André Mantovani. Eu assisti a você fazer isso. É tão bom, né? Então, vamos ver esta carta. Essa primeira carta, ela é uma carta boa. É uma carta que está dizendo que você ainda terá alegrias, né? Dentro daquilo que você perguntou. E vai voltar o amor ao dia a dia, a alegria novamente. Ai, que ótimo, né? Então, é um momento que se você está passando alguma situação complicada, está muito próximo de você ficar feliz novamente dentro da sua área profissional. Ai, que ótimo, Alexandre. Tira mais uma pra ele ou não? Tira mais uma. Mais uma. Esta daqui. Alexandre, você é uma pessoa muito nervosa. Procure se acalmar mais e ser menos ansioso. Sei que você deve estar passando por um período difícil, mas mantenha a calma e não seja tão exigente e tão crítico com a sua vida. Relaxe um pouco e deixa Deus trabalhar na tua vida. A gente, às vezes, diz que confia em Deus, mas toda hora fica questionando, né? Não, nós pedimos a Deus, olha, meu Deus, eu estou com esse problema, eu entrego em sua mão e fica segurando na ponta. Aí não dá, né? Não, não dá. Entrega, mas não entrega. Um beijo pra você, Alexandre. Um beijo, Alexandre. Tudo de melhor, viu? Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma. Diego Batista, 28 de julho de 89. A pergunta dele é o seguinte. Sou formada em rádio e TV e também em produção de moda. Ó, os dois trabalham com produção de moda. Em 2015 fiz alguns trabalhos independentes em moda, mas não obtive os resultados que esperava. Devo insistir nessa área ou mudar completamente pra me dar bem? Vamos ver o que a carta diz pra o Diego. Diego Batista, essa daqui. Diego, a pergunta que você fez é em relação a caminho. E o sol, ele realmente, ele vem trazer caminho pra você e discernimento, o que você deve fazer. Né? Vamos puxar mais uma carta, só se é pra mudar ou não de direção. Não, você tá no caminho certo. Os dois trabalham na mesma coisa e os dois, olha, veio a mesma carta pro Diego também, que é a carta do coração. Diego, uma pessoa vai vir te ajudar, fique tranquilo, você vai ingressar nessa sua profissão e vai te trazer muita alegria. Vai em frente, você vai ter força pra isso, porque o sol, ele traz luz, caminho e força. Melhor impossível, né? Melhor impossível. Que bom, Diego. Acredite. Acredite mesmo. E esse é o ano de Oxalá, é um ano de criação. Então. Ele não é o criador, ele criou. E os dois que trabalham com moda, moda é criação, né? Exatamente, é criação. Então, você tá no ano certo, na profissão certa, fique calmo que as coisas vão se resolver. Às vezes as pessoas falam assim, é um ano de crise mundial, é tão complicado. Às vezes é oportunidade pra gente encontrar, através da criatividade, novos caminhos, né? E eu acredito que todo ser humano tem o seu tempo. A crise pode estar em todos os lugares, mas se naquele momento é o seu momento de crescer, você vai crescer. Não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. Bom, voltando aqui com a Maria Itália, vamos ver quem que vai fazer a pergunta agora. Vamos ver quem que mandou. De Jair, eu não sei se é homem ou se é mulher. 30 de agosto de 52, entrei com um processo no INSS, faz dois anos, pra poder me aposentar. Gostaria de saber se este ano eu consigo. É um homem. Vamos ver, de Jair. Aqui. Esse ano ele consegue, Maria Itália? Ele consegue. É a foice, mas é o trigo. Então, é a época da colheita. Ele vai conseguir. E ele deve também se preocupar um pouquinho com a saúde dele. Ah, é? Quer tirar outra pra saúde? Vamos só. Vamos pra confirmar? Só pra confirmar. Essa daqui. É. Ele está bem, mas procure ir ao médico, tudo. Não é nada grave, né? Não é bom falar, né? É, exato. Porque se não vai falar, ele está, mandou pro médico que eu tô muito ruim. Não, é exatamente pra você não ficar ruim, né? Que tem que ir ao médico. Que tem que ir ao médico. Mas vai dar certo esse ano, você vai conseguir realmente receber o que você está precisando. Esperando, né? Esperando, né? Esperando. Que bom. É interessante, Kátia, que os três são do mês de agosto. Ih, eu vi. Coisa de doido, né? Né? Tudo virginiano. Ih, eu sou virginiana. Você é virginiana? Minha mãe é virginiana também. De que dia? Do dia 31. Eu sou do dia 23. Olha, você vê? Que legal. Bom, beijo de Jair. Vamos pra mais um? Um beijo, viu? Se deixar a gente ficar no papo a tarde inteira, a gente não atende todo mundo, né? Ah, mas é tão bom conversar um pouco. Eu sou suspeita, porque eu adoro. Olha, Letícia Navarro, de 14 de janeiro, de 83, pergunta o seguinte. Quero saber se a pessoa que estou interessada vai corresponder. Também, como será o meu ano profissionalmente? Então, são duas perguntas. Pode ser uma carta pra cada? Uma carta pra cada, pra não haver confusão, né? Justo é justo. Exato. Duas pra cada um, fez duas perguntas e uma pra cá. Vamos lá. Vamos ver então, primeiro, se a pessoa que ela está interessada vai responder. Deu a mulher. Então, ela vai conseguir e interessante que esse relacionamento que você vai ter com essa pessoa, você vai mandar. Ela vai mandar? É, porque a carta deu, a figura dela é mulher, você é forte e ela que comanda. Então, vai dar certo, sim. Que bom. Agora, vamos ver o ano profissional dela, como será. Essa aqui. O seu ano profissional, até junho, vai acontecer no primeiro semestre. Vai acontecer. Mas, vai ser lá pro finalzinho, tá? Então, ainda demora mais um pouquinho de tempo. Demora até junho, você acha? Eu acho. É? Acho. Acontece, mas tem que ter calma lá pra junho. Tem que ter calma. E vai ser algo de bom, né? Então, já tá previsto no destino dela, que é... Que bom. Não tá aí nada negativo. É só que ela tem que esperar mesmo. Gente, que mata a gente a ansiedade. A gente quer tudo pra ontem, né? É verdade. A gente não se contenta, fala assim, ah, junho, fevereiro, maio, junho, ah, quatro meses. Não é tanto assim, gente. Nossa, o Natal foi aí, nós já estamos no Carnaval. Então, menina. Um beijo pra você, viu, Letícia? Olha, voltando com a Maria Itália, vamos lembrar a pergunta da nossa telespectadora. Deixa eu pedir pros meninos colocarem de novo no ar. Ela quer saber se ela muda pra Pernambuco ou não. Tá aí na mão já, pra gente... Deixa eu ver. Quero me mudar pra Pernambuco, é uma boa ideia, vai dar tudo certo. Pergunta a Fábia, que nasceu 4 de outubro de 77. Vamos ver. Vamos ver se ela muda pra Pernambuco. Mais uma. É uma carta positiva. É uma carta boa. Então, é uma boa ideia, sim. Mas você ainda vai ficar mais um tempinho aqui, porque você não fez a colheita do lugar onde você está morando no momento. E o que é fazer a colheita desse lugar? Fazer a colheita quer dizer... Existe um trabalho, quando nós nascemos, tem determinado tempo. Você vai ficar morando em tal lugar por um tempo. Tem um porquê da gente sair, então, de cada imóvel que a gente está? Sim. Por isso que nós usamos tanto a expressão, pra tudo tem sua hora. Pra tudo tem sua hora. Enquanto nós não cumprimos aquele determinado tempo... A nossa missão naquele lugar. A nossa missão naquele lugar. A nossa missão naquele lugar, nós não vamos pra outro. Ela vai, mas não agora. Não nesse tempo que ela se colocou. Então, e é bom, organiza-se melhor, né? Vai se organizando, tudo pra você chegar, quando o seu tempo encerrar, você vai com mais tranquilidade. Então, aproveita pra se organizar. Beijo pra você, viu, Fábia? Depois você conta pra gente. Ah, é verdade. Eu fico sempre curiosa pra saber o que aconteceu depois, sabia? O que aconteceu, é verdade. Mas você sabe que tem pessoas que estão me respondendo. É legal, né? Até mesmo pessoas daqui do programa, tudo que ouve. Você tirou com a Rejane, né? E as pessoas me falaram, olha, é isso mesmo. É legal, né? Aconteceu, fiz o banho, melhorei. Então, eu achei assim... Eu tô muito feliz com isso. Tem que aprender a canalizar a energia, né? Tem. As pessoas, elas só canalizam a sua dor. É, e a gente tem que canalizar aquilo que a gente deseja, no momento que a gente tá vivendo, né? Vamos ver mais um... Ah, é a última já? Ah! Josimara, 16 de fevereiro. Nasceu no dia que a minha irmã Carla nasceu. Tenho prova prática... Ah, não. Dia 16 de fevereiro, tenho prova prática de carro. Quero saber se vou conseguir passar, diz a Josimara. Achei que tivesse nascido nessa data. Vamos ver. Vamos ver se ela passa. Essa... Essa é do meinho, que é. Ah, que bonito. Passa sim. Passa? Passa. Que bom. É a criança, é o novo, tudo novo pra ela. Mas ela consegue. Vai tranquila, com a sua cabeça tranquila, que você vai conseguir, sim. Que bom. Que bom, né? Beijo pra você, viu, Josimara? Beijinho. Bom, eu vejo que você tem sempre uma coruja. Ah, verdade. E tem muita gente que tem medo de coruja. Eu adoro coruja. Eu adoro coruja também. Bom, tanto é que eu ando... E por que coruja? É a sabedoria mesmo, né? É a sabedoria. Foi... Foi do nada, sim? Do nada. Tanto é que essa coruja aqui, no mercado, numa loja ou melhor, eu estava olhando uma partilheira e uma moça atrás de mim. A coruja foi cair, bateu nas minhas costas. Ela fez assim, jogou. E eu de costas pra ela, fiz assim, catei a coruja. Quer dizer, a coruja que te escolheu. A coruja que te escolheu. Eu não escolhi. Aí a moça falou, eu nem vou ficar mais com essa, essa é sua. Que louca, né? Eu olhei, eu falei, então vai ser minha. Mas você sabe que eu tenho um sítio em São Roque e tem gente que fala assim, ai, coruja. Quando faz ninho na casa da gente, não traz boa sorte. Ai, mau agouro. Mau agouro. Eu falei, quem é mau agouro? Elas já deram três vezes, três anos que elas fazem ninho e nascem um monte de corujinha. Tem coisa melhor na vida do que isso, gente? Ela não é mau agouro, não. Ela é um sinal de sabedoria, tudo. É que as pessoas associam, né? Ah, o grito da coruja traz a morte pra dentro de casa. É como a mariposa, né? Exato. Eu não acredito. É assim. É claro que existem alguns sinais, mas não podemos achar. Tem uma coruja ali. Crucificar um animal, né? Exato. Porque tem pessoas que chegam a matar o animal. É verdade. Porque, ai, ele está vindo fazer ninho aqui. E volta assim, vai e mata o animal. Ai, pelo amor de Deus. É o que aconteceu com o gato preto. Ainda acontece com muita gente. Ainda acontece. Eu acho isso, assim, as pessoas precisam entender que a coruja, ela não vai trazer mau agouro. O cachorro não vai trazer. O gato preto não vai trazer. E é tão lindo o gato preto. Ah, é muito lindo. Também acho. E que santo que é esse? São Bento. São Bento? São Bento. Eu sou devota dele, né? Ele foi um dos primeiros santos, ele vivo, que fez o exorcismo. Ah, foi São Bento? É, São Bento. Até a oração dele, ele fala que se o diabo quer conduzi-lo ao pecado, que o diabo beba a ele mesmo o próprio veneno. Então, é uma oração muito forte, a de São Bento, e eu coloco ele, porque quando você abre um baralho, você está se abrindo com uma energia. E você nunca sabe o que está ali. É verdade. Você precisa de uma proteção, né? De uma proteção. Então, eu tenho minha coruja, né? O símbolo da enxergar. Para te enxergar, enxergar melhor. Exatamente. E São Bento para proteger os caminhos da minha... A evidência para onde vai sem eu me machucar. Que legal. Pura curiosidade minha. É, mas é bom. É interessante a gente saber. É bom a gente saber a história, né? Das coisas. Acabar com preconceito, né? Acaba. Existe muito preconceito, Kátia. Até mesmo sobre religião, até sobre paranormais. Ah, e o paranormal, porque ele tem essa religião? Ou tem aquela? Não. A pessoa, ela é paranormal, independente da religião. E da vontade dela, né? E da vontade dela. É. Né? E outra coisa, em toda religião tem um paranormal. Só que cada um dá um nome de forma diferente. Sim, sim. Um é evidente. É. O outro pode receber outro nome. Outro fala, é revelação. Outro é evidente. Outro é clarividente. Mas são todos paranormais. E que não escolheram isso, porque não é uma missão muito fácil, não, né? Não, não é fácil. Você tem curso que você vai ministrar agora aí? Exato. Já estou abrindo a inscrição no SPAR, né? Ah, que legal. Na Vila Nova Conceição. Vai ter pra palestras. Também vamos entrar com palestra de reiki. Ah, que legal. Eu adoro reiki. Reiki é maravilhoso. Gente, é uma coisa absurda. Claro que não é todo mundo que consegue, se não tiver uma boa orientação. Certo. Canalizar essa energia. Mas você, quando coloca a mão no seu chakra, você sente queimar. Sente. Sente. É uma coisa louca. É muito bom. E agora houve a USP, né? Ela fez um estudo. Saiu a reportagem fazem 15 dias atrás. Que é comprovado a cura através das mãos. A gente tem que aprender a canalizar essa energia. Exatamente. Para que você mostra, né? E graças a Deus que as pessoas hoje estão indo em busca de conhecimento. E porque antigamente existia um preconceito em relação a alguma coisa. Hoje não. Hoje as pessoas, ela vai em busca de conhecimento. Eu acho isso maravilhoso. Gente, o que tem de gente que vai em hospital de uma forma voluntária aplicar o reiki não está escrito nisso. Exatamente. Tem coisa melhor? Isso é amor incondicional. É amor. É dividir a sua energia, né? E lá no espaço nós vamos fazer. Temos também yoga, porque ali é cuidar do corpo, mente e alma. É o equilíbrio. É o equilíbrio. E o ser humano está em busca disso. É verdade. E lá agora em fevereiro, depois do carnaval, as pessoas que estiverem interessadas já podem ligar. Porque vamos ter Deus de palestra a cursos com profissionais altamente qualificados e sérios dentro daquilo que faz. A pessoa que quiser não vai se arrepender, não. Vai se arrepender se não for, né? Olha, os telefones da Maria Itália, vou passar, é o 0 operadora 11 3729 1855 3729 1855 e 0 operadora 11 3729 1846. Claro que a Maria Itália volta mais vezes. Não foi hoje sua oportunidade. O dia da gente sempre chega. Vai chegar o seu. Ah, a tia quer fazer uma pergunta, né? É verdade. Você quer saber, tia? Oi, dá licença. Pode ir pela frente mesmo, tia. Eu não quero atrapalhar isso. Não, você não atrapalha nunca. Eu também. Senta aqui, senta aqui, que aí você pergunta pra ela. Imagina, Carla. Não, não. É uma coisa meio séria que eu tenho pra perguntar. É particular? Não, mas fica aqui, pelo amor de Deus. Ah, porque senão eu saio. Não, pelo amor de Deus. Aí levou elas comigo ali, não quer? É, então, é Maria Roma, isso? É, Maria Itália. Não, Maria Itália. Roma na Itália. É uma pergunta séria, não sei se você pode ver pra mim, mas eu queria verificar se, eu tô em dúvida, se eu fico com o Nunes do transporte ou o Zelito daqui, da produção aqui. Você pode verificar isso pra mim? E aquele outro tiozinho lá, da propaganda? Aquele lá já rodou. Já rodou. Aquele já rodou, como diz os jovens. Tá bom, é verdade. Você vê que ela tá em alta, né? Ela tá. Faz o seguinte, eu vou deixar você perguntando, eu vou ali, porque a mulher do Zelito não vai curtir isso e a do Nunes acho também não. Vou deixar o abacaxi pra você. Obrigada, Maria Itália. Obrigadão. Viu? Até a próxima. Fica aí à vontade, tá, tia? Até a próxima. Então.